...de lutar, é Jesus o Capitão, que a pãe o levará. A felícia do querido, acha em todo lugar, certa que a vitória alcançará. Eu quero começar com Cristo, onde a luta se gravar. No lance, entreverso, na frente eu me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Desde o batalhão de Cristo, prosseguindo a partir, não nos ver com que valor combate contra o mal. Pode suplicar, meu amigo, recumar-se também. Eu quero começar com Cristo, onde a luta se gravar. Vou lançar, entreverso, na frente eu me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. 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 Eu quero começar com Cristo, onde a luta se gravar. Onde Deus vai me coroar. Até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se venida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Onde Deus vai me coroar. Onde Deus vai me coroar. Onde Deus vai me coroar. Eu quero começar com Cristo, onde a luta se gravar. Vou lancer um entrevistador na frente e me encontrar Até que eu possa ver na glória o céu brilhando lá que for O meu pai decorou o ar O meu pai decorou o céu brilhando lá que for O meu pai decorou o céu brilhando lá que for